Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o efeito silhueta como esse que você pode fazer nas suas fotos ou em qualquer outro elemento e você pode fazer isso pelo celular através do aplicativo Canva vamos começar então vamos abrir o aplicativo lembrando que dá pra fazer também direto do navegador, tá bom? os links estão na descrição desse vídeo aqui eu vou pegar a miniatura pra demonstrar pra vocês, mas você pode escolher alguma outra opção criar design branco vou empurrar essa telinha de templates pra baixo e vou pintar aqui esse fundo eu vou fazer com foto e com outros elementos também, tá bom? eu vou então buscar a foto que eu vou utilizar, assinar demais aí você pode vir em galeria pra buscar a foto no seu dispositivo eu vou vir em upload porque eu já tenho uma foto salva aqui no Canva com essa foto aqui eu vou fazer o seguinte antes de aplicar o efeito eu vou colocar uma luz atrás dela que é pra sobressair sinal de mais elementos aqui na parte de busca eu digitei desse jeito que tá aparecendo aí pra vocês eu vou pegar essa aqui que é gratuita é bem legal posição pra trás aqui eu vou aumentar um pouco e agora vamos aplicar o efeito na foto é importante que a foto esteja sem o fundo, tá bom? se você tem o Canva Pro você vê em efeitos com a foto selecionada, né? lógico e o removedor está aqui se você não tem o Canva Pro você pode remover o fundo fora do Canva de forma online e gratuita tem vídeo já aqui no canal onde eu ensino como fazer o link está na descrição então agora eu vou vir em efeitos aqui eu vou arrastar até chegar em duotone e aqui eu vou arrastar lá pro final e vou vir nesse efeito aqui, mono vou clicar novamente e aqui em sombras eu não vou mexer eu vou vir em destaques e colocar na cor preta desse jeito pronto prontinho, o efeito silhueta já foi aplicado agora deixa eu diminuir um pouquinho aqui essa foto que eu acho que vai ficar melhor legal, né? agora eu vou fazer mais uma demonstração deixa eu trocar aqui a cor desse fundo sinal de mais elementos eu estou digitando assim porque eu quero pegar algumas frutinhas mas você faz com a imagem que você quiser da sua galeria ou pesquisa o que você quiser aqui no canva acho que assim está bom e a mesma coisa pessoal vai selecionar efeitos duotone mono vamos clicar novamente e em destaques passar pro preto ah, mas se eu clicar em algum outro efeito sem ser o mono será que eu consigo? aqui, duotone vamos ver um outro aqui você consegue só que você vai ter que mudar a cor dos dois olha e aqui em mono o trabalho é um pouquinho menor que você só vai mudar a parte de destaques se você quiser mexer em sombras também pode mas eu sinceramente não vejo necessidade e dessa forma o trabalho é menor e se você pegar o elemento aqui dentro do próprio canva e se for um elemento que o aplicativo permite a mudança de cor nesse caso nem precisa vir efeito é só mudar tudo pra preto e está pronto prontinho pessoal agora é só soltar a imaginação e brincar aí com esse efeito bem legal que pode deixar suas artes suas posts bem legais e não esquece de deixar um like no vídeo quem está chegando agora seja bem-vindo seja bem-vinda é muito bom ter você por aqui se inscreve no canal e ativa o sininho na opção todas porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui tá bom? e esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado bastante que aproveitem muito mais esse conteúdo daqui do canal fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos beijos e aí e aí e aí